E agora eu vou chamar o Daniel, que vai iniciar a palestra dele. Por favor, uma salva de palmas para ele aí. Bem, como ele já disse, meu nome é Daniel Quadros. Eu botei aí, logo de cara, o link para o meu blog, o meu endereço de e-mail. Só aviso que esse endereço de e-mail eu não acessa todo dia. Então, se alguém mandar um e-mail, pode demorar um pouquinho a resposta. Mas eu costumo ler sempre e responder. Nessa palestra, nós vamos estar falando aí de interfaciar microcontrolador. No fundo, é ligar o microcontrolador, principalmente com outros componentes, com relógios, timers, memórias e tudo mais. E também um pouquinho de ligar ele a outros equipamentos. Um resumo muito rápido aí da minha vida profissional. Eu formei em engenharia eletrônica há quase três décadas atrás. Depois disso, eu fui trabalhar na Scopus, que era uma empresa que naquela época fazia terminais de vídeo. Acho que a maioria aqui nem sabe o que é isso. Mas lá eu tive também a oportunidade de trabalhar no primeiro projeto de microcomputador, arquitetura PC, PC-BM. Era novinho naquela época. Depois disso, eu cansei um pouco de ficar desenvolvendo software numa empresa de hardware. E aí eu fui para a Umana Informática, que era empresa específica de software, que desenvolvia software de comunicação de dados para PC. Outra coisa aí que também já está indo para o museu. E a Umana teve bastante sucesso, acho que 89 foi o melhor ano dela. Ela sofreu muito com o plano Collor. E aí, em 93, eu entreguei um pouco os pontos e fui para a Cial Eletrônica, que já era uma empresa mais voltada para revender produtos estrangeiros, principalmente coletores de dados. Mas lá eu continuei trabalhando com software. Passei por algumas outras coisas, até pelo marketing de produto. É bom nem mencionar isso, mas é verdade. E depois, finalmente, em 2002, eu, junto com um amigo, resolvemos montar uma empresa de software, que é a Tamid. Ela é voltada principalmente para softwares, para coletores de dados, ciclamentos portáteis. Mas a gente acabou trabalhando, não é o nosso foco, mas a gente tem alguns clientes aí na parte realmente de sistemas embarcados. Foi quando eu comecei a mexer para valer com o microcontrolador. Gostei muito do assunto e comecei a trabalhar nisso também como hobby. Como eu falei, tem um blog. O blog tem assuntos dos mais diversos. Tem bastante coisa de sistemas embarcados, de microcontroladores, mas também tem divagações, papo furado. Eu até botei alguns comentários reais. Destaque ali para o último. É bom lembrar que, apesar de toda a minha boa intenção, apesar de, normalmente, com assunto técnico eu pesquisar, de vez em quando eu escrevo besteira. Nem todo mundo gosta do meu estilo. Está ali. Quem gostar tem a chance de ver um pouco. A palestra. Não sei quem esteve aqui no ano passado. No ano passado eu fiz um erro grosseiro de tempo. A minha palestra foi muito curta. Isso aí foi taxado de generoso. Então, esse ano eu resolvi ser egoísta. E eu preparei uma palestra imensa. São mais de 100 slides aí. Eu vou estar tentando controlar o tempo. Eventualmente, eu posso começar a acelerar aí no meio. Vocês não se assustem. Se eu começar a passar um pouco rápido por cima de alguns exemplos. Então, o objetivo é não fugir do tempo e ter bastante assunto. Aquilo que não der para cobrir direito aqui. Vocês vão ter o material na postila. E fora isso, provavelmente no blog eu vou entrar com mais detalhes disso. Então, o que a gente vai estar vendo aí, em primeiro lugar, é falar um pouquinho genérico a respeito de como é que é essa história de microcontrolador, os seus periféricos internos. Como é que a gente interage com isso, principalmente em C. Depois, falar naquilo que é talvez o básico de interface, que é a parte das entradas e saídas digitais. No fundo, são os pinos que a gente vai estar controlando. O pino que a gente vai estar lendo. Isso a gente vai usar e ver como é que usa isso para controlar LED, para ler tecla, mexer com teclado, buzzer e outras coisas. Depois, eu vou falar muito rapidamente da parte analógica. Conversor digital analógico, conversor analógico digital. Para daí, começar a falar de comunicação realmente. Falar primeiro de comunicação serial assíncrona, que é uma coisa que já foi bastante comum. Está caindo um pouco em de uso aí no lado do PC, mas ainda é bastante comum na parte embarcada. Depois, falar de comunicação mais específica, para comunicação entre componentes. Que é falar a dois fios, o I2C, falar a três fios, quatro fios, que é o SPI e também o microwire. E, por último, falar um pouco de LCD. Eu vou falar de dois tipos de LCD. Eu fiz uma classificação, aquilo que eu chamei de múltiplos segmentos, aquilo que eu chamei de alfanumérico. Eu não vou chegar a falar de um terceiro tipo, que eu poderia dizer, que é o gráfico. Não coube aí na apresentação. Antes de eu passar adiante, eu já falei um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre a palestra, eu queria saber só algumas coisinhas de vocês. Quem aqui se considera iniciante nessa parte de sistemas embarcados e microcontrolador? Tem alguém? Bom, porque parte desse assunto que a gente vai ver é assunto bastante básico. Espero que o pessoal que tenha mais experiência aí, não fique muito cansativo nessa parte. A segunda coisa desse pessoal aí, que é considero iniciante, quem aí é iniciante em C? Tem alguém? Tem um lá no fundo. Não vai fazer diferença. O que a gente vai ver de C é coisa bastante simples. E, por último, quem aqui se considera mais voltado para o lado do hardware do que para o do software? Tem poucos, alguns? Tá. Apesar de eu ser formado em engenharia eletrônica, eu nunca projetei profissionalmente hardware. Eu vou falar um pouco de hardware, eu peço desculpas aí se tiver alguma besteira. Se alguém do pessoal que entende hardware vê alguma besteira, faz aquele sinal internacional. Tá, eu intercebo que eu falei besteira. Eu procurei rechear bastante aí a palestra com exemplos. Na hora de escolher quais eram os hardware que eu ia usar, por exemplo, eu me basei em dois critérios. Primeiro, disponibilidade. Era aquilo que eu tinha em casa e aquilo que... Foi o relógio. Bem, aquilo que eu tinha em casa ou aquilo que eu consegui achar aí nas lojinhas da internet por um preço módico. Então, foi aí que eu escolhi os meus componentes, a disponibilidade. E eu procurei tentar cobrir uma certa variedade, diversos tipos de situação. Para ficar exemplos aí que peguem não só o arroz com feijão, mas pegar algumas coisinhas diferentes. Não são necessariamente os melhores. Por exemplo, alguém vai falar, cadê o Arduino, cadê o ARM? Eu não tinha em casa, não consegui ganhar. Então, acabou não aparecendo aí. Mas, eu acho que dá para cobrir uma boa variedade. Eu vou passar rapidamente em quais foram os componentes aí que eu acabei usando, por exemplo. Em primeiro lugar, tem o popular IPIC, 8 bits, a família 12 e a família 16. São os componentes que estão bastante em uso. Para quem é robista, ele tem a grande vantagem que você encontra isso no encapsulamento DIP, que é fácil de soldar, é fácil de botar em placas e tudo mais. Quando a gente fala aí do PIC, não tem como não falar da arquitetura dele. Ele é um... Vamos ver se isso aqui está funcionando. Ele tem a famosa arquitetura Harvard, onde o destaque é que ele tem separado a parte onde estão os dados, da parte onde é que tem o programa. São memórias completamente apartes, um endereçamento separado. Isso tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Uma coisa que acaba acontecendo com isso é que a pilha que a gente tem, ela está do lado da memória de programa. Os endereços que a gente coloca na pilha aqui na arquitetura do PIC, no fundo, são endereços de código. Ele é um computador de 8 bits, a parte toda de cálculo dele aqui é de 8 bits. Ele segue a arquitetura RISC, onde, no fundo, a gente tem poucas formas de codificar as instruções, a coisa é tudo organizadinha. Praticamente quatro formatos aí cobrem todas as instruções, não são muitas instruções. E as instruções são aquilo que a gente chama de simétricas ou coisa assim. Pegando, por exemplo, este tipo aqui de instrução, ele tem um campo aqui que diz qual vai ser o que ele chama de file. No fundo, qual registrador vai ser envolvido. Significa, no fundo, que qualquer instrução pode usar qualquer registrador. Essa arquitetura, ela tem as suas vantagens, mas, por outro lado, ela é bastante inapropriada para ser. O primeiro problema que a gente tem é a questão das constantes versus variáveis. Constante, a gente vai querer que esteja na flash. As variáveis, a gente quer que esteja na RAM. Só que isso aí são dois mundos muito separados, no caso do PIC. Os modelos mais simples do PIC nem têm uma instrução decente para pegar um dado que esteja armazenado na flash. Uma outra coisa que a gente tem no C com frequência é aquele famoso ponteiro char asterisco P. Que, no fundo, a gente fala, tem um endereço que aponta para um char. Beleza. Eu quero botar uma constante. Tem lá uma string, abre aspas, alô mundo, fecha aspas. Isso aí seria código. Esse meu char asterisco que está apontando para a área de código. Por outro lado, eu poderia ter lá um char msg10, que está na memória de dados, na RAM. Então, aí o PIC não consegue fazer esse tipo de coisa de uma forma muito clara. Fica meio complicado. Os compiladores C costumam ter algumas limitações naquilo que você consegue fazer com o ponteiro. Principalmente quando é difícil misturar constantes e variáveis. Outro problema que a gente tem é a pilha. Embora a linguagem C não obrigue o processador até uma pilha, está meio implícito isso. Na hora que a gente fala em variáveis locais, na hora que a gente fala em parâmetros para as rotinas, a maneira mais óbvia, a maneira mais otimizada de implementar isso é usando uma pilha. E o nosso amigo PIC, a pilha dele é só para endereço de retorno. Então, se você quiser ter uma pilha, você teria que fazer na marra, implementar uma pilha. Obviamente, aí você começa a esbarrar também na memória, que normalmente não é muito extensa. Então, isso acaba complicando. O compilador C que eu usei nos meus exemplos é o CCCS. Eu costumo brincar que é o urso andando de bicicleta. Não anda muito bem, mas o simples fato de ele conseguir ficar de pé por algum tempo já é uma maravilha. Então, é realmente a proeza deles terem conseguido fazer um compilador C. Tem muita gente usando isso, aplicações de dia a dia. Então, é uma coisa que funciona, mas é sofrido. Eu usei, em particular, dois modelos, três até. Primeiro tem esses dois aqui, o 12F675629, que é um, não sei se dá para ver direito nessa foto, um integradinho pequenininho de oito pinos. Eu acho muito divertido o fato de você ter uma coisinha pequenininha, somente com oito pernas, e você tem ali um microcontrolador completo. Os dois modelos, aqui a diferença é que um deles tem um conversor analógico digital, o outro não tem. E o outro que eu usei é um PIC já maior, 16F628A. E aí eu usei uma plaquinha aí da Mosaico aí. Uma plaquinha de desenvolvimento. O segundo exemplo que eu peguei é da FreeScale. Para mim, eu penso em FreeScale como sendo Motorola. Apesar de há alguns anos que já separaram, mas é o HCS08, que é talvez a família mais recente de oito bits. Mas a arquitetura vem lá de trás, lá do... Antes vocês, muito antes de a maioria de vocês ter sido nascido, o tempo que existia um microcontrolador chamado 6800. Todo mundo fala que o primeiro microcomputador que teve foi o Alter 8080, né? E tinha o primo dele, que era o 6800. Então, esse processador lá no primórdio ficava brigando, a Motorola brigando com a Intel nos oito bits. O 6800 não foi assim tão usado. O mais usado foi um primo meio bastardo dele, que é o 6502. Que é um cara que... Os projetistas originais saíram da Motorola, abriram outra empresa, fizeram um processador meio compatível. E esse 6502, ele é famoso porque ele foi usado no Apple II, foi usado no Atari 2600, dos... foi usado... Isso tem alguns aí. E fora isso, tem depois um modelo mais sofisticado, o 6809. Esses aqui todos eram mais microcontroladores, assim, mais adicionais. Mais tarde, isso aí foi tendo... Esses eram microprocessadores, foram tendo microcontroladores. Isso foi evoluindo. Tem diversas variações disso. O que eu trabalhei aí foi essa HCS08, que, por sua vez, ainda é vivido em várias subfamílias. Esse cara já tem uma arquitetura van Neumann. Significa que eu tenho um mapa de memória aqui, mais ou menos contínuo, onde aqui dentro está mapeado tanto o meu código, que é a flash, como os meus dados, que é a RAM. Deve estar... Cadê ela? Aqui. Ele tem... A gente vai falar depois um pouco dessa questão toda de registradores, que são usados para controlar os periféricos internos. Ele tem esses registradores em três espaços diferentes. A arquitetura dele favorece acessar coisas que estão no início da memória. Tem instruções mais curtas e mais rápidas para isso. Então, tem uma parte desses registradores que está aqui embaixo. Alguns registradores que eles consideram menos usados, eles colocaram na memória para cima. O modelo que eu trabalhei em particular, ele tem um controlador de LCD. Então, tem uma parte aí que é para interagir com a parte LCD. A gente vai ver isso mais lá para frente. A parte dele de cálculo mesmo é com oito bits. Ele tem uma coisa interessante, que ele tem a multiplicação. Alguém pode pensar, para que tem a multiplicação? Tem multiplicação e não tem divisão. Para a linguagem C, a multiplicação é uma coisa bastante útil. Na hora que a gente está indexando uma matriz. Você tem uma estrutura que ocupa, sei lá, sete bytes. Então, na hora que você tem isso na memória, o primeiro começa lá no endereço base, endereço como assim, zero. O seguinte está ali a sete bytes. O segundo está no 14, 28. Então, na hora que você faz lá uma indexação, você põe lá o cochete I, internamente ele vai ter que fazer uma multiplicação. Então, o fato de ter uma multiplicação por hardware, acaba otimizando o uso da linguagem C. Ele segue a filosofia SISC, quer dizer, instruções mais complexas, normalmente instruções específicas, quer dizer, usando determinados registradores, condições específicas. Do ponto de vista de registradores, ele não tem assim muito. Ele é uma arquitetura bastante simples aqui. Ele tem um acumulador, que é usado na maioria das contas. Ele tem uma coisa importante, que é um registrador de índice, que é para ajudar de novo a essa questão, na hora que você está trabalhando com matrizes, vetores. Esse é uma analítica da arquitetura 6800. No caso, em particular, do HC08, esse registrador de índice pode trabalhar tanto com 8 como 16 bits. Ele tem uma quantidade grande de modo de endereçamento. Fora isso, ele tem o ponteiro para pilha, tem o contador de programa, e tem o registrador de status, que vai indicar as condições de resultado, se o resultado foi zero, se o resultado foi positivo, se foi negativo, e assim por diante. Para o desenvolvimento dos meus exemplos, eu ganhei de presente um kit, o demo 9S08LL6. Obrigado, Fisqueio. Esse kit aqui, tem aqui uma quantidade grande de periféricos, a gente vai ver alguns deles, tem um display, ele tem aqui uma serial. ele usa aqui dentro, um encostador que talvez seja meio intermediário, digamos assim, não é o mais poderoso da família, mas está longe de ser o mais simples. Junto com esse kit, vem uma versão de demonstração do Metro Works Code Order. Então, foi isso que eu usei. Um detalhe, como aqui eu estou usando, trabalhando com uma placa desse, esse aqui eu não vou falar muito de hardware, eu não soldei muito o FII, a maioria das coisas eu usei direto, o que já tinha aí no kit. O terceiro exemplo que eu peguei, é o da Texas, o MSP430, que é um microcontrolador voltado principalmente para baixo consumo. Ele não tem muitos modelos DIP, o HC, acho que nem tem nenhum modelo que seja DIP, então para o robista é um pouquinho mais complicado de mexer com isso. A arquitetura dele, é uma arquitetura também von Neumann, também a gente tem um mapa de memória aí, onde a gente tem aqui a RAM, a Flash, todo mundo com o mesmo conjunto de interessamento. Ele é um pouco mais poderoso que os outros, pelo fato de ser um microcontrolador de 16 bits, os outros dois eram de 8. Esse cara, ele segue a filosofia SISC, mas ele é altamente ortogonal, ou simétrico. Ele tem uma quantidade muito grande de registradores, tem 16 registradores. desses 16, a gente tem ali, são quatro que tem algum uso mais dedicado, um que é o contador de programa, um que vai ser a pilha, o outro que é o status no fundo, e tem mais um outro que é um gerador de constantes, um registrador um pouco especial aí. Mas, o interessante é que, também as instituições que podem trabalhar com um registrador, podem trabalhar com qualquer um deles. Então, com isso, fica uma coisa, vamos dizer, quem está programando em C, quem está fazendo um compilador de C para ele, tem bastante espaço para otimizar. Porque, uma das formas de deixar o código rápido, é manter as informações que você precisa em registradores, porque o acesso ao registrador, é mais rápido, do que acesso à memória. Então, ele tem uma quantidade bastante grande, você também deve lembrar que tem lá na linguagem C, tem aquela, Registeri, por exemplo. Você pode dar uma dica para o compilador, olha, essa variável, eu vou usar bastante, seria bom que ela tivesse em um registrador. No caso dos outros dois aí, que eu apresentei antes, isso não é assim tão útil, porque eles não têm uma quantidade grande de registradores. No caso do MSP430, o compilador pode aproveitar esse tipo de informação, ele tem uma quantidade bastante grande de registradores para trabalhar. Então, ele tem uma arquitetura que é muito boa para ser, o compilador que eu usei é o que veio junto com o kit, é o IAR. O que eu usei principalmente foi esse, a família MSP430F21X. Tem um, não sei se dá para ver, essa foto deve estar meio ruim de ver, mas isso aqui é o tamanho do pendrive, isso aqui é um sistema de desenvolvimento completo, ele tem aqui nessa primeira metade, a parte do gravador de flash, e aqui essa pontinha aqui de nada, é onde é que tem um microcontrolador, e ele tem, esses não vão ver de jeito nenhum, mas ele tem aqui o acesso a todos os pinos dele, então dá para soldar aqui um conector, e você fazer as montagens mais diversas aí. Então, esse é o que eu usei, na hora de fazer os exemplos. Do lado dos periféricos, aí é juntar todo o ferro velho que tinha em casa, mais algumas outras coisas, tem uma série de componentes aí que eu vou estar mexendo, algum deles são relógios, com mais uma memória volátil, então eu peguei dois modelos diferentes, alguns deles são E2 PROM, então tem aí dois modelos também, a parte de LEDs, aí eu brinquei, nós vamos ver exemplos aí com LEDs soltos, com display de sete segmentos, vamos ver um pouquinho a parte de buzzers, eu brinquei também um pouco com um motorzinho, um servo motor de parabólica, no meu blog eu falo um pouco mais de como é que adapta esse servo para poder fazer brincadeiras, e também tem aqui um displayzinho LCD alfanumérico. Ok, vamos começar no assunto propriamente dito. Primeira coisa que eu vou falar um pouquinho é dessa questão, aquilo que eu chamei de periférico interno, no fundo tem uma série de recursos que estão embutidos lá dentro do microcontrolador, como é que a gente conversa com isso, como é que a gente controla isso? É através daquilo que eu chamei aqui de registradores, a maioria dos fabricantes também chamam de registradores, alguns dão os nomes diferentes, são, no fundo você tem ali, são bytes, ou em alguns casos são coisas de 16 bits, onde os vários bits dele vão controlar determinadas funções. Eu peguei aqui um exemplo, isso aqui lá do MSP430, ele tem lá um registrador que vai controlar a parte de clock dele. Então, tem ali oito bits, desses oito bits, esse primeiro bit vai controlar se está ativo ou não um oscilador XT2. Tem um outro ali que diz que modo que ele vai operar. Tem uns outros dois bits aqui que vai dizer qual vai ser o divisor que eu vou usar no clock. Tem por último mais ali quatro bits que vai escolher qual é a faixa onde o meu oscilador está trabalhando. Então, a maioria das coisas que a gente vai mexer com a parte interna do meu controlador é coisa desse tipo. Você tem lá em algum canto, normalmente na memória, você tem um registrador onde cada bit controla alguma coisa. Isso aí está lá na memória, que no exemplo eu peguei um pedaço da memória do PIC. A memória do PIC é um pouco diferente da memória dos outros, mas pode-se imaginar como memória. Você tem endereços, cada endereço você tem algum tipo de registrador que controla alguma característica dele. Na hora que a gente está programando em C, como é que isso funciona? No caso do Networks, do IEAR, eles usam os recursos padrões do C. Não tem nenhuma construção especial, ele aproveita os próprios recursos do C. O compilador CCS já usa algumas coisas um pouco mais diferentes. Ele não permite manipular direto os bits registradores. Tem uma série de coisas que, para quem está programando, parece função, quando de repente você escreve lá um output RAI PIN A1. Na realidade, tem um include, onde tem um número mágico associado a essa constante. e na hora que vem essa função, entre aspas, o compilador gera o código necessário. No caso, por exemplo, um output RAI, ele vai setar esse pino com valor alto. Ele vai gerar, normalmente é código inline que ele gera. Embora pareça ser uma chamada de função, o que ele vai gerar não é uma chamada de função. No caso do pessoal aí que usa os recursos do C, por exemplo, no caso do CodeWare, se a gente olhar lá no include, lá específico, do microcontrolador que eu estou usando, ele define alguma coisa. Olhando talvez, vamos ver, eu vou dar de cima para baixo, vai. Ele definiu aqui um union, ele está falando, olha, eu tenho um cara chamado PTA de STR. O fundo é a minha porta A. Ele falou, olha, esse cara eu vou querer, às vezes, acessar como sendo um byte, às vezes eu vou querer acessar os bytes individuais. E deu um nome para cada um desses bytes. Depois ele fala, olha, eu tenho uma variável, digamos assim, com essa estrutura, que está esse arrobo aqui, dizendo, nesse endereço. No endereço zero, eu tenho algo que eu quero acessar usando esse meu union aqui, usando essa minha estrutura. E coloca aqui um volatil, se é assim que fala, no fundo, dizendo, olha, isso aqui, mas pode ser alterado fora do fluxo comum do meu programa. No fundo, isso é uma coisa de hardware. O hardware vai poder alterar esses valores aqui, independente do meu programa. O compilador tem que saber isso para ele não tentar fazer alguma otimização boba aí. E, de repente, a coisa, supõe que não vai ser alterado durante o teu programa, e, na verdade, o hardware está lá alterando, aí o programa não iria funcionar. Por último, para facilitar, ele cria alguns defines. Então, na hora que eu falo lá o PTAD, seria dados da porta A, no fundo, ele pegou essa variável aqui, o byte, na forma de um byte. Tem uns outros defines aqui para eu acessar os vários bits dele. Quem não gostar de ficar mexendo bit a bit, quer ficar mexendo aqui no byte, ele tem as máscaras, ele tem lá valor constantes para mexer com os vários bits. No caso lá do IAR, a coisa é parecida. De novo, a gente tem aqui o arroba para botar no endereço fixo. Só que aqui o cara fez a coisa um pouquinho mais simples. Ele pegou e colocou direto aqui a union. Byte, aqui no caso, é um signer char. Os vários bits. Esse exemplo aqui corresponde exatamente àquele que eu mostrei lá a duas transparências atrás, aquele registrador. que ia falar tem um bit que seleciona depois tem dois... Desculpa. Tem um bit que seleciona aquele modo, depois tem um bit que seleciona não sei o que, dois bits, quatro bits. Então, eles vêm parar aqui. E eu tenho também, ele usou aqui, ao invés de usar defines, ele usou uma coisa um pouquinho mais elegante, usou um enum para definir aqui constantes para os vários bits. Como é que eu uso isso na hora que eu estou programando? Primeira coisa, um bit individual eu posso acessar diretamente nesses casos. Então, por exemplo, IF, se aquele bit 7 lá, que na realidade seria o bit 7 da porta A for zero, enquanto ele for zero eu não faço nada, depois eu vou pegar e vou jogar um em um outro bit. Normalmente, quando a gente vai estar programando, principalmente, a gente vai ter que estar mexendo em vários bits e aí a gente tem algumas construções que são bastante comuns. Primeira coisa que a gente tem, eu quero inicializar de uma vez só todo o registrador, então eu quero juntar os vários bits. Nessa hora, eu vou usar uma soma ou um O, os dois são equivalentes porque aí os bits são distintos. Então, eu vou estar aqui fazendo uma soma. Chega uma hora que eu quero, nessa hora, eu quero mudar só um bit lá, eu quero mudar o bit para um. Então, a gente tem construções desse tipo, eu pego o valor, fiz um O com aquela constante, eu simplesmente liguei aquele bit. Tem hora que eu quero botar o bit para zero, aí a gente faz o End com o Not do bit. Por último, tem o caso em que eu quero, tenho lá um campo lá no meu registrador que tem, sei lá, três, quatro bits, eu quero mudar todos eles. Normalmente, o que eu faço? Eu faço primeiro um End para zerar todos esses bits e o Or com um novo valor. Então, essas construções básicas aí, vocês vão ver em todos os exemplos, toda hora aparecendo esse tipo de coisa. se tem alguém aí que é meio novato, não conhece muito a parte de manipulação de bits, se pretende mexer com o meu controlador, trata de estudar bem isso, entender direitinho os Endes, os Os, os Shores, que isso vai aparecer toda hora. uma outra coisa básica que a gente vai ver toda hora é a parte de interrupções. A interrupção, no fundo, o que ela faz? Ela interrompe. O teu programa está lá andando tranquilamente, de repente, acontece alguma coisa, o meu controlador pega e arranca o controle da instrução que estava sendo executada e passa para um outro trecho que é a rotina de interrupção. Quando a rotina de interrupção acabar, ele volta lá e continua a executar o que estava fazendo. Quais são as vantagens da gente usar a interrupção? Em primeiro lugar, a gente tem uma resposta rápida, digamos assim. A alternativa que você tem a usar a interrupção é você, de tempo em tempo, olhar e ver se aconteceu alguma coisa. Obviamente, você não vai estar olhando toda hora, você tem que estar executando o teu programa, então você acaba só de vez em quando testando essa condição. A interrupção, não. A interrupção, ela tende a ser mais ou menos na hora. Aconteceu, ele vai desviar para a rotina de interrupção. Não é exatamente na hora, tem um termo que o pessoal usa, latência. No fundo, ele vai demorar, tem que acabar de executar a instrução que está em curso, tem que salvar algumas coisas na pilha, tem algum tempinho que ele gasta aí. Mas comparado a você ficar polando, ficar testando a condição, é muito mais rápido. Outra vantagem que tem é que acaba simplificando um pouco a execução normal. Se você está testando sem ser por interrupção, você tem que acertar o teu código para ele não esquecer periodicamente de estar testando aquilo. Então, toda hora, você tem que de alguma hora ir lá olhar se tem aquela condição para você tratar. Com a interrupção, você não precisa disso. Você faz seu código lá tranquilo, sabendo que na hora que acontecer aquele evento, ele vai executar lá a rotina separada. Um exemplo prático disso, talvez seja a parte de interrupção de timer. Você quer fazer uma coisa periodicamente, você vai setar lá um timer dentro do seu meio controlador. Para a interrupção, é tranquilo. O teu programa está lá executando, na hora que passar o tempo, ele vai executar a rotina. Se você não usasse a interrupção, você teria que lá todo pedaço mais longo do teu programa testar se já passou o tempo ou não. Não tem só vantagens, tem também algumas desvantagens. As desvantagens são as corridas críticas, reentrâncias e outras coisas mais. Se você não tomar cuidado, o seu programa pode ser interrompido a qualquer instante. Pode interromper na hora que está no meio de uma operação. Na hora que a estrutura de dados está inconsistente. Você está lá pegando um número, somando mais um outro e subtraindo um terceiro. Enquanto ele está fazendo essas contas nos registradores, pode ocorrer uma interrupção no meio que altere algum valor. E aí, se você não tomar cuidado, isso vai deixar um valor absurdo ou você vai perder uma alteração que foi feita naquela variável. o caso da reentrância é que, de repente, você pode ter alguma rotina que você está chamando no trecho normal, ali no meio acontece interrupção e a rotina interrupção chama essa mesma rotina. Se você não tomar cuidado, isso também pode dar problema. Ele vai consumir a pilha, na hora que ele para o processador para executar a rotina interrupção, ele tem que salvar o que ele estava fazendo em algum canto, esse algum canto é a pilha, vai gastar um espaço na pilha. Embora eu tenha falado lá atrás que ele é rápido, ele tem também, ele acaba consumindo um certo tempo. Se você tiver uma interrupção muito frequente, toda hora o teu programa trabalha um pouquinho, alguém vai lá, interrompe ele, vai lá fazer a coisa, volta, processa mais um pouquinho. Se você exagerar na parte da interrupção, ele vai te criar um overhead grande, o teu programa normal, digamos assim, vai executar muito lento. Quando a gente fala aí nessa parte dos periféricos, normalmente o fabricante oferece uma biblioteca para isso. Obviamente, a gente vai querer aproveitar isso, a ideia é não ficar reinventando, o fabricante já me deu lá uma biblioteca ótima para controlar o timer, para fazer o SPI, para que eu vou escrever outra? Realmente, não vamos reinventar a roda, mas vamos olhar se a roda encaixa primeiro. se tem alguém que trabalha de software aqui no fabricante de hardware, eu peço desculpas, mas eu tenho um certo receio desse tipo de coisa. O fabricante de hardware, ele é fabricante de hardware, o software, eles falam, é um mal necessário. Então, nem sempre, não vou dizer que seja sempre, tem exceções, mas muitas vezes a gente percebe que o fabricante de hardware não está com a cabeça ali na parte de fazer o software, ele vai colocar o estagiário para fazer, vai colocar o cara menos experiente, então a gente vê de quando tem algumas surpresas. A gente acaba tendo que ver se realmente é apropriado. Em alguns casos o código até é ruim, nem dizer se é apropriado ou não, já vi casos de algumas bibliotecas, não dos fabricantes maiores, mas dos menores, e você vê coisas que não funcionam. Mas é exatamente raro. O que é mais comum é você perceber que ela não serve bem para você. Tem a questão de consumo de RAM e Flash, quem fez lá a biblioteca pode estar trabalhando com premissas diferentes da sua. Ele estava achando lá que Flash pode gastar quanto quiser, você está lá apertado de Flash, você quer fazer um código, pode ser mais lento, mas não pode consumir muita Flash. A questão de usar outras coisas, por exemplo, teve uma vez que eu vi uma biblioteca que o cara usava para fazer uma função, ele usava todos os timers que tinha no meu controlador. Perfeito, só que eu tinha que usar o timer para outras coisas, então eu não podia usar a rotina dele. Questão de desempenho, pode ser que a rotina dele não esteja otimizada o suficiente para a sua aplicação. Uma outra coisa que às vezes as rotinas não se preocupam muito é com a questão do Watchdog, a questão de interrupções. Ele pode estar, nessa rotina dele, ele pode estar, tem um processamento muito longo sem reativar o Watchdog, ou ele pode estar reativando o Watchdog toda hora, que para você não era o que você queria. Ele pode estar deixando a interrupção inibida por tempo demais, ou pode ser que a rotina dele só funcione bem se estiver sem interrupção, se estiver tendo interrupção, a rotina dele, as temporizações não funcionam direito. Então, o moral da história é que, na hora que tem a biblioteca do fabricante, ótimo, mas dá uma olhadinha, normalmente eles fornecem o código-fonte, dá uma primeira olhada, vê se não tem nada muito suspeito, vê se ela se aplica mesmo ao seu caso, eventualmente pode ter caso, você vai ter até que entrar lá nesse código-fonte, não para olhar se é bom, mas para achar um bug lá. Bem, vamos finalmente entrar no assunto em si, de interface, começar aí falando da parte de entrada e saída digital, que é a função básica. Normalmente, se você pegar qualquer microcontrolador, a maioria dos pinos deles são dedicados ou podem ser usados para essa parte de entrada digital. Ponto de vista básico, uma entrada digital, você tem um pino no microcontrolador, vai ter uma tensão ali dentro, ele vai considerar que essa tensão é um zero ou um. O que é zero e o que é um, depende um pouco dos critérios deles, normalmente zero é algo que está entre zero volts e alguma coisa, o um é aquilo que está acima de um outro valor. A saída digital tem um pino que você, por software, controla a tensão. Você põe lá um valor alto ou um valor baixo. A entrada e saída digital é a coisa básica da interface. Você pode, normalmente, usar ela para implementar outros tipos de interface mais complexos. É aquilo que o pessoal chama de bit banging. Você vai ficar ali pulsando o bit para cima e para baixo para fazer outras funções. Isso, por um lado, é bom. Por outro lado, a gente vai ver muitas vezes o microcontrolador já tem dentro coisas específicas para certos tipos de interface que aí vai exigir menos código, vai ser um código menos crítico. Então, quando tem alguma coisa pronta para fazer uma interface lá dentro do microcontrolador, é preferível usar isso do que ficar ali controlando os bits na raça. A gente vai ver com frequência alguns recursos a mais. O primeiro dele é o pular, pipudar, o interno. O que é isso? você tem o pino. Se esse pino estiver aberto, o princípio estaria indefinido se ele vai estar em zero ou em um. Vários dos microcontroladores você consegue internamente colocar, configurar ali por software um resistor ali dentro que vai estar fazendo que se estiver aberto ele seja lido como zero ou como um. A segunda coisa que tem quando tem é muito útil é a interrupção na mudança. Uma possibilidade que você tem se você está esperando uma determinada entrada digital mudar de sinal é você ficar lá toda hora dar uma olhadinha ver se mudou ver se mudou em alguns casos ele pode gerar direto a interrupção automaticamente. Você fala na hora que esse sinal se pina mudou a tensão nele você me gera a interrupção e aí você processa. Por último tem o chamado Schmidt Trigger aquela questão da entrada digital de saber o que é zero e o que é um as entradas muitas vezes tem um único valor está abaixo desse valor é zero está acima é um se o sinal estiver balançando ali no meio do caminho você vai ter uma sucessão muito rápida de mudanças a hora está zero está um zero um para evitar isso existe o Schmidt Trigger onde você tem não um valor de referência mas você tem dois então ele considera um na hora que ele ultrapassa um valor de cima ele é zero na hora que ele ultrapassa aqui para baixo o valor de baixo e quando ele está aqui no meio o que ele faz no fundo ele mantém a condição anterior então ele estava aqui embaixo ele era zero subiu um pouco em relação a isso mas não atingiu o valor de cima ele continua considerando zero só na hora que ele passar que ele vai considerar um então com isso ele fica o sinal fica um pouco mais resistente a algumas variações aí desejadas aí do sinal o sinal de repente deu aqui uma balançada mas ele continua considerando comum quando a gente fala de entrada e série digital o exemplo básico que tem é o famoso LED e a tecla todo o kit vem com um exemplo um softwarezinho de exemplo que é fazer isso é o primeiro exemplo que todo mundo que está aprendendo a mexer com o microcontrolador acaba fazendo então a ideia tem uma tecla enquanto a tecla está apertada eu quero que o LED esteja aceso na hora que eu solte a tecla o LED vai apagar então vou mostrar esse exemplo com os três microcontroladores o primeiro é o pique eu peguei lá aquele meu piquezinho pequenininho eu liguei num dos pinos eu liguei aqui o interruptor eu liguei aqui um botãozinho o outro lado ele está em terra na parte do software eu vou ativar ali dentro o registro de pulato de forma que quando ele está aberto quando o botão está solto isso aqui seja lido como um na hora que ele apertar isso aqui vai virar zero um outro pino eu liguei aqui o LED eu botei aqui um resistor para limitar a corrente quer dizer esse cara aqui a tensão dele esquecendo o registro a tendência dele é ir lá para o lado quando está em zero ele está em zero quando eu puser em um ele vai estar próximo aqui da tensão da alimentação essa tensão a gente tem aqui o LED o LED ele vai ter uma certa queda de tensão aqui em meio a diferença ele vai essa diferença de tensão entre o que vai ter aqui do LED e o que está saindo daqui vai ficar nesse resistor com isso eu estou definindo qual é a corrente que está passando aqui quanto mais alta a corrente maior a intensidade dentro de certos limites chega na hora que ele estoura então por isso que a gente coloca normalmente o resistor eu acho que aqui no lado desse hardware eu acho que não tem nada de muito especial código então vamos lá o compilador CI que eu usei ele tem a mania de quebrar as coisas em dois arquivos tem um arquivo de include tem um arquivo principal pode botar tudo junto dá na mesma então a gente tem normalmente no começo um include com os defines específicos daquele dispositivo isso é uma coisa que nós vamos ver nos três casos aí no caso do compilador do PIC tem uma série de coisas que são específicas ele tem uma série de funções aqui das intrínsecas aqui onde você vai estar controlando coisas específicas do PIC não é uma coisa padrão do C então tem um lá que você vai controlar o ADC dele você vai falar na hora que eu quiser uma rotina de delay considera que o clock é esse existe uma característica do PIC que são os fusíveis dele são uma série de configurações que você através desses dessas declarações aqui você está configurando o meu controlador então por exemplo tem um lugar aqui que eu falei eu não quero ter o memory clear é o pino de reset dele eu falei olha não vou usar o pino de reset esquece ele faça o reset por conta própria então são uma série de configurações de hardware que você faz aqui usando esses comandos no seu programa C para ficar um pouco mais legível o código eu usei aqui os defines para dar alguns nomes amigáveis para os pinos que eu estou usando eu tenho uma entrada digital que é o botão que foi parar lá no pino A5 e o LED está lá no pino A4 eu vou falar daqui a pouco um pouquinho mais disso dessa parte que é esse 7.3 use fast no fundo eu tenho que de alguma forma explicar para ele quais pinos eu vou estar usando para entrada quais pinos eu vou estar usando para saída com poucas exceções normalmente todo pino que pode ser usado para entrada pode ser também usado para saída desde que você configure apropriadamente depois aqui eu estou ligando o pull up aqui no caso essa máscara aqui tem um bit ali que corresponde ao pino onde eu quero que tenha o pull up estou desligando os vários timers comparador uma opção de coisas que eu não estou usando eu desliguei tudo aqui o meu imenso programa mesmo é esse loop infinito onde eu pego eu vou testar o botão para testar o botão tem uma função chamada input no fundo ele vai testar um bit ali da saída o jeito como meu hardware está feito se for zero é que está apertado então se for zero eu vou colocar um sinal alto no pino de led se for diferente de zero quer dizer é um eu vou botar um valor baixo que apaga o led a curiosidade é que eu marquei aqui vocês olharem aqui eu defini aqui led tudo maiúsculo aqui eu escrevi uma bagunça qualquer o default desse compilador é considerar minúsculas e maiúsculas iguais dá até para configurar ele para usar diferente mas é muito comum quem está programando o pique com o ccs deixar no default e precisa tomar um pouco de cuidado é só c quer dizer no caso do esse compilador é só c c++ nesse tipo de pique eu acho que não dá para fazer maiúsculo e minúsculo ele gostaria de igual para ele eu coloquei aqui o l minúsculo o e maiúsculo o d minúsculo é igualzinho como se fosse tudo maiúsculo dá para você configurar diferente mas o default desse compilador do pique é tratar como igual não não é como se fosse igual então algumas outras coisas específicas desse compilador para o pique que nem eu disse você tem que de alguma forma controlar quem é a entrada quem é a saída esse compilador ele tem três formas de fazer isso primeira opção que tem é essa o fast I.O que ele chama nesse aí você como programador é responsável para dizer quem é a entrada quem é a saída tem aquela instrução que eu usei lá atrás aquele set 3 que no fundo eu digo quem é a entrada quem é a saída e o código que ele vai gerar não vai mexer mais nessa direção se a direção não se altera ou se você tomar o cuidado de sempre manter tudo certinho essa é a melhor opção que tem ele tem ele tem uma outra opção que é o fixed I.O onde eu informo na hora que eu uso essa função aqui eu falo quais são os meus pinos de saída quando eu estou trabalhando nesse modo toda vez que eu for acessar uma entrada ou saída ele vai além de gerar o código de acessar ele vai gerar o código para programar a direção e esse código para programar a direção ele vai se basear no que estava escrito aqui na pragma por último tem o standard que é aquilo que é por default se você não fizer nada de especial ele vai usar isso onde toda vez se acessar ele vai programar a direção e vai se basear na instrução que você está usando você usou o input ele vai gerar o código vai virar ele para a entrada se você usou um output ele vai pegar e vai virar o pino para a saída vamos pegar agora um exemplo com o free scale com o hcs08 continua sendo parecido vocês vão ver não tem grandes diferenças de novo tem o include depois eu configuro o pull up onde eu vou ter a tecla depois eu programo o valor inicial de cada um dos portes em particular eu apago os LEDs e aí finalmente eu tenho uma coisa igualzinha ao outro se o botão estiver apertado o que é botão apertado determinado o bit lá está em zero eu vou acender o LED acender o LED é botar zero em um bit apagar o LED é botar um em um bit por último o meu amigo o MSP430 o hardware é extremamente parecido tem só um detalhezinho especial esse cara ele tem um pino de reset que é o no caso eu botei um resistor para ele garantir que ele vai resetar direitinho e depois não vai ficar resetando fora de hora e a mesma história do código a gente tem ali o include da parte específica ele não tem os definers para os bits então eu fui obrigado a fazer o define aqui na raça o botão o LED ele tem uma programação um pouco mais longa aqui no início tem um tanto de hardware que eu sou obrigado a iniciar tem a parte de desligar o watchdog tem a parte de programar os pinos realmente todos os pinos vão ser usados para IO porque alguns pinos tem mais de uma função no caso MC430 eu tenho que dizer para ele esse pino vai ser usado para entrar de saída ou esse pino vai ser usado para para outras funções põe o pull up eu posso dizer se eu posso ter pull up eu posso ter pull down tem uma parte do clock dele que você ele gera o clock internamente tem uma calibração de fábrica disso que eu tenho que ativar e a gente cai naquele loopzinho de sempre pode acelerar um pouco leds então a gente viu lá o caso de um led sozinho na hora que a gente quer controlar mais leds a tendência é vou colocando um led em cada pino chega uma hora que sobra led e falta pino a solução é a gente montar numa matriz organizando isso aqui em linhas e colunas o que eu faço no fundo é eu ativo uma linha de cada vez então nesse meu desenho aqui a linha é ativa na hora que eu ponho um zero e depois conforme o que eu coloco aqui nas colunas ele vai acender os leds daquela linha aí eu fico fazendo isso bem rapidamente de forma que a pessoa não percebe que cada hora é uma linha que está sendo acesa ele pensa que estão todas acesas simultaneamente para controlar as linhas como eu vou ter só uma linha de cada vez eu posso usar aqui um decodificador por exemplo aqui no caso é só um note eu peguei um pino só se é zero o zero veio para cá se ele tiver em um o zero veio aqui para baixo um outro truque que eu posso fazer é usar shift register eu tenho um shift register externo onde eu vou ligando só mandando um bit de cada vez ele monta lá e daí ativa os leds aqui existem chips específicos que já tem dentro do chip essa parte de multiplexação essa parte de shift register então você com poucos pinos no meu controlador você consegue controlar uma quantidade grande de leds um exemplo rápido uma brincadeira que eu fiz que eu quis montar um display grande aqui ele tem aí oito dígitos cada dígito tem oito segmentos são sete segmentos mais um pontinho então um total de 64 segmentos que eu queria controlar o que eu fiz foi montar uma arquitetura aqui de minha matrizinha onde todos esses os segmentos em si esse lado estão tudo ligados junto então eu tenho oito aqui eu tenho um shift register onde eu consigo jogando bit a bit ele vai montando aqui dentro depois eu dou um sinal ele copia isso para a saída do outro lado aqui na parte onde eu tenho o catodo dos displays eu tenho aqui um decodificador conforme que eu coloco aqui nesses três bits ele vai setar a zero numa das oito saídas ele decodifica de três para oito então com isso eu consigo controlar usando somente três pinos aqui daqui eu usei foram quatro eu poderia ter reduzido isso para três eu consigo controlar ali 64 segmentos o código olhando mais ou menos rápido isso aí foi feito com pique essa é uma rotina que é chamada para interrupção em tempo real quer dizer tempo em tempo essa rotina está rodando o que ela vai fazer em primeiro lugar ela vai usar tem aqui um sinal MR que zera aquele meu shift register então eu uso isso para apagar todos os segmentos depois disso eu vou selecionar qual dos displays no fundo é aquelas três linhas que estão entrando lá no meu na minha parte de codificação então eu pego o valor aqui vou testando cada um dos bits jogo cada um dos bits numa daquelas linhas e depois eu vou ter que pegar e jogar bit a bit jogando lá no shift register então eu pego vou acerto o meu dado dou um pulso no shift para ele andar adiante repito isso para os oito bits e depois tem um outro sinal ali que eu dou uma pulsada para ele copiar isso para a saída e vou repetindo isso em cada interrupção eu faço para cada um dos dígitos rapidamente você não tem a impressão de que estão todos os dígitos acesos o tempo todo quem quiser ver tem até um filminho de uma coisa dessas lá no meu blog dá para expandir isso aí à vontade tem um site muito divertido o Evil Mad Scientist o cientista maluco do mal onde ele tem lá o projeto completo para um display imenso aqui cheio de LEDs ele tem uma versãozinha menor que é o Mag Junior e não é desse site mas acho que no site tem um link para um outro cara que fez um pequenininho aqui com poucos LEDs aí dá para fazer joguinho joguinho simples dá para você fazer um display coisas assim passo seguinte da gente fazer é o PWM o que é PWM é você gerar um sinal mais ou menos desse formato parecido com esse é uma onda que não é necessariamente quadrada onde que eu controlo é justamente qual a largura aqui das coisas quanto tempo ele vai ficar em 1 quanto tempo ele vai ficar em 0 isso vai se repetindo periodicamente tem pelo menos três maneiras da gente fazer isso primeiro é o meu controlador já ter lá dentro um radar para fazer isso você só programa as coisas a gente vai ver o exemplo daqui a pouco você programa e ele sai gerando essa onda há outras opções é a gente ficar lá pulsando pegar um pino normal de saída digital ficar pulsando esse sinal eu posso fazer isso usando interrupção de tempo ou eu posso ficar fazendo loops obviamente loops significa que eu vou ficar preso ali o tempo todo que eu estou fazendo isso obviamente é mais difícil de eu conseguir controlar esses tempos usos típicos do PWM eu posso usar isso para controlar a intensidade de LED o LED se ligou na sede digital normalmente está zero está apagado um está aceso se eu começar a ficar pulando ele de zero e um é como se tivesse um sinal intermediário aí no meio eu consigo modular e consigo deixar ele com a intensidade um pouco mais alta um pouco mais baixa se eu tiver fazendo isso bem rápido ele não percebe que está acendendo ou está apagando ele pensa só que está mais fraco outra coisa é gerar sons ter isso ligado no alto-falante ou num buzzer aí por último tem a brincadeira de controlar um servo então tem aí um exemplo de um servo basicamente tem aqui um motorzinho tem todas as engrenagens aqui para reduzir a velocidade desse motorzinho que vai controlar esse disco aqui de cima ele tem nesse mesmo eixo do disco ele tem um potenciômetro e esse cara tem aqui dentro um microcontrolador também de forma que na hora que eu dou um sinal para ele PWM em função da largura aqui do meu pulso ele vai posicionar em uma certa posição aqui em um certo grau o meu servo então se eu puser um pulso com a largura bem estreita ele vai botar em uma posição 90 graus se for um pulso mais largo ele vai nos 130 graus e assim por diante então dá para você controlar a posição do motor fazendo um pulso adequado aqui então um exemplo disso de novo usando aí o PIC eu peguei e botei aqui dois botões um para fazer andar para a esquerda um botão para andar para a direita eu liguei aqui o motor isso aqui é só o hardware tem a conectura aqui de programação para eu poder mudar o mic que talvez está errada eu poder regravar o software até acertar o código disso esse PIC que eu usei em particular ele não tem um hardware específico para WM então o que eu usei foi a interrupção de tempo então eu tenho uma rotina interrupção aqui de tempo e ele vai ter dois contadores um contador que eu chamei de período outro contador que eu chamei de DUT cada vez que vem interrupção eu estou decrementando os contadores e em função disso eu estou mudando aqui o sinal então na hora que esse contador aqui do período chega a zero é hora de começar um novo ciclo eu vou botar o sinal para 1 e vou começar a contar o tempo que ele vai ficar alto na hora que esse contador for diferente de zero estou decrementando chegou a zero é hora de descer de novo então com isso usando o timer e usando uma série digital eu estou gerando aqui esse sinal e aí é só uma questão deu através daqueles botões deixa eu ver se eu botei esse código não, não botei o código mas naquele exemplo lá era só questão dos botões e mudando lá a variável para fazer mudar lá a largura dos meus pulsos um outro exemplo que tem aqui é um dimmer onde a saída tem aqui um transistor para poder passar uma corrente um pouco maior e aqui tem uma lampadinha aí já era um pique que já era um pouquinho melhor era um pique que tinha realmente já um controlador de PWM então aí é bem mais simples eu tenho só configurar ele então eu falo olha, eu vou usar ele como PWM digo qual é o tempo a certa parte de visão qual é o período que eu quero falo qual é o DUT que eu quero e aí o que eu fiz foi só uma brincadeira eu não botei aqui nesse desenho mas tem uma chavinha conforme apertava a chavinha ia mudando esse DUT mudar o DUT é só reprogramar lá um registrador então aqui se eu tenho interrupção de tempo não preciso ficar eu contando os tempos quem faz o hardware faz tudo isso para mim obviamente a coisa fica bem mais simples o código e fica algo bem mais tranquilo fica independente do resto do meu programa ele está lá gerando o sinal o DUT é quanto tempo ele está em 1 versus quanto tempo ele está em 0 no fundo é isso ainda com PWM tem a parte do buzzers tem a nomenclatura é um pouco confusa eu adotei essa aqui por um lado tem a cápsula pioselétrica é a parte que faz som realmente eu tenho ali um dispositivo um cristalzinho quando eu vario a tensão ele vai emitir um som nesse caso você pode controlar a frequência desse som diretamente e tem o que seria o buzzer realmente que na verdade além dessa cápsula pioselétrica ele já tem lá dentro um oscilador então é um cara que na hora que eu coloco um 1 ele já vai gerar um som não precisa ficar pulsando o sinal então nesse caso o máximo que eu poderia fazer é modular essa frequência eu pego ele está lá ele por conta própria está gerando uma frequência e eu estou em cima disso ligando e desligando ele um exemplo lá no kit do HCS08 ele tem um pino de PWM que está ligado a um pequeno amplificador um push pull aqui e aqui ele tem um buzzerzinho na verdade aqui está escrito buzzer mas não é um buzzer pela minha nomenclatura ali atrás ele é só a cápsula esse PWM do HCS é um pouquinho mais complicado ele tem um monte de opções na parte do clock da onde vem o clock tem o pré-esqueiro quando eu quero dividir esse clock antes de começar a gerar onda quando a gente fala em PWM normalmente a gente pensa num sinal assim onde eu controlo logo de cara no início de cada ciclo ele vai para o alto fica um tempo no alto depois ele vem para baixo tem um outro tipo de PWM que é o PWM centralizado ou coisa assim onde ele vai gerar o pulso no meio do ciclo ao invés de gerar na ponta é uma coisa que eu posso controlar isso aqui ele tem uma série de modos que eu posso operar isso eu botei ele no modo que no fundo é o PWM encostado na borda você pode inclusive mudar a polaridade disso no começo ele está em zero depois ele vai para um eu fiquei aqui no modo mais simples e de resto ele é controlado por dois contadores tem um contador que é o módulo a contagem dele vai andando conforme o clock que eu botei na hora que ele chegar nesse máximo ele vai voltar para zero e tem um outro registrador onde eu dou um limite nisso aqui na hora que ele passar desse limite ele vai fazer a ação que no meu caso por essa configuração é passar de um para zero ele tem várias outras configurações eu poderia na hora que passa a contagem inverte o sinal ou fica sempre em um tem milhares de coisas aí que dá para fazer com ele então o código é diretamente isso tem uma questão de controlar a velocidade do processador eu botei na velocidade máxima defini que o clock que eu vou usar lá é o clock básico dele clock de via dele e aí depois na hora esse meu exemplinho aqui quando aperto o botão eu quero acionar o buzzer então o que eu faço eu pego programo as duas contagens no caso aqui apesar de ter o PWM eu usei o PWM para gerar uma onda quadrada mesmo eu botei o tempo total no seno 3 de 200 o tempo em alto 1.600 então vai ser a ondinha quadrada na hora que eu quero parar ele é só desligar o registrador de controle dele para eu parar de gerar onda as teclas já falei um pouquinho de um botão separado na hora que a gente começa a colocar mais teclas tem algumas coisas a mais para se preocupar a primeira coisa que eu não peguei naquele exemplo é a questão de debounce a tecla não funciona assim apertou foi para 1 fica 1 o resto da vida só na hora que eu soltar ele vai para 0 na hora que você aperta na hora que você solta tem a possibilidade de ele variar por algum tempo se apertou ele vai para 1 volta um pouquinho depois é que ele fica constante em 1 da mesma forma na hora que eu solto ele pode pular ali um pouquinho então normalmente ele tem que dar algum tempo na hora que vai ter essas mudanças dar um tempo para esperar o sinal estabilizar se eu quero botar uma quantidade grande de teclas eu faço que nem nos LEDs eu monto uma matriz um paso típico seria mais ou menos assim organizei essas quatro teclas aqui eu tenho as linhas aqui eu tenho as duas colunas quando está tudo aberto esse aqui embaixo onde é que eu estou lendo esses sinais aqui estão soltos eu botei os resistores então aí esse cara aqui eu vou ler como 1 na hora que eu quero varrer uma linha eu ponho um 0 se o botão estiver apertado ele vai puxar aquela coluna para 0 então no fundo a minha varredura é ficar fazendo cada hora uma linha está em 0 lendo as colunas para ver se apareceu algum 0 lá se apareceu algum 0 é porque tem a tecla naquela linha e coluna apertada por solto a gente pode começar a fazer coisas mais complicadas como por exemplo ter um shift uma tecla apertada vai afetar o resultado de outra tem a trava apertou a tecla e soltou mas ela deixou um estado ativo eu posso fazer a repetição se o cara manter a tecla apertada ficar gerando o código várias vezes e assim por diante um exemplo rápido com o MSP430 eu não tinha muitas teclas para botar eu botei só 6 teclas eu não botei aqui os resistores nas colunas porque eu ativei os pulaps internos dele então eu defini ali constantes para dizer em quais bits que eu vou ter cada uma das linhas em quais bits eu vou ter cada uma das colunas no meu caso eram duas linhas por três colunas eu defini aqui embaixo qual vai ser o código que eu vou gerar então eu resolvi inventar um shift aqui no meio de mais uma trava tem dois estados possíveis no meu teclado dependendo do estado a linha e a coluna eu vou ter um código que eu vou gerar então se eu estiver nesse estado aqui de cima na linha 1 a primeira linha na segunda coluna vai gerar o código 1 se estiver no outro estado ele vai gerar um A esse F1 aqui eu vou usar como flag para mudar aquele estado a varredura em si do teclado isso é feito dentro da interrupção de tempo real eu vou pegar tem duas possibilidades eu posso já estar trabalhando com uma tecla apertada eu posso estar com as teclas soltas se eu estou já com uma tecla apertada eu quero saber só se o cara soltou uma tecla aí eu posso fazer isso do jeito otimizado não preciso ficar varrendo eu posso jogar 0 em todas as linhas ler e ver se apareceu 0 em alguma coluna se não aparecer 0 em nenhuma coluna estão todas soltas na hora que eu quero detetar uma tecla apertada eu tenho que varrer realmente vou passando linha por linha coloco 0 naquela linha leio as colunas volto aquela linha para 1 para eu não esquecer olha eu examino cada uma naquelas colunas atrás de um 0 se eu achei um 0 lá legal eu tenho a linha tenho a coluna tenho o meu estado atual do shift eu consigo olhando naquela minha tabelinha eu tenho que colher a tecla correspondente se aquela tecla for aquele código especial que eu coloquei lá que ele é F1 ele vai mudar o estado do shift se não for o F1 eu vou pegar e vou pegar essa minha tecla e vou jogar numa filhinha eu fiz aqui uma filhinha de 8 posições onde eu estou enfileirando o meu programa principal lá estaria olhando essa fila e pegando as teclas para tratar um problema que a gente enfrenta de vez em quando é que a gente encontra por aí alguns componentes de 5 volts alguns componentes de 3 agora já tem 1,8 já tem outras coisas a mais na hora que a gente vai ligar um com o outro é um pouco complicado a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar as especificações ver direitinho qual é o que cada um considera como zero o que cada um considera como 1 na entrada na saída eu preciso ver também uma questão de tempos na hora que tiver algum sinal mudando com muita frequência eu preciso tomar cuidado com isso se eu estou pegar uma saída de 5 volts se ligar para a de 3 volts o jeito mais fácil ou mais simples é o poder de fazer um divisor resistivo pegar aquela tensão jogar parte dela fora num resistor eventualmente eu posso usar um transistor aí no meio tem alguns circuitos um pouco mais complicados usando um unificador operacional ou então usando um driver uma coisa que eu já vi algumas vezes o cara abusa da proteção interna tem alguns controladores apesar de estar rodando 3 volts ele aguenta 5 volts e vai a proteção dele vai estar atuando mas ele aguenta então a gente vê alguns circuitos porcos por aí que o cara joga 5 volts direto e deixa a proteção lá aguentar o tranco o inverso eu tenho uma saída de 3 volts ligada para 5 dependendo das características às vezes até dá para ligar direto o zero com certeza ele vai considerar como zero 3 volts dependendo do integrado ele vai ou não considerar isso como sendo um se eu quiser eu posso botar no meio um transistor ou colocar um driver ou um isso nessa hora que eu estou fazendo essas conversões aqui todas tem que tomar cuidado com o tempo esses transistores esses drivers essas coisas todas se você estiver chaveando muito rápido ele pode não acompanhar e de repente aquilo que era para ser uma borda rápida sai uma coisa assim mais arredondada a coisa complica na hora que você tem uma conexão bidirecional que às vezes é entrada às vezes é saída aí tem alguns circuitos possíveis de fazer isso com o identificador operacional outro jeito é usar um driver existem chips de drivers específicos para você fazer essa conversão tem aqui embaixo uma referência a um application note da Texas que fala com mais detalhes em todas essas técnicas bem eu falei da parte digital vamos ver agora a parte analógica a entrada analógica a ideia é eu tenho um pino tenho uma tensão lá eu quero converter isso num valor digital dependendo do microcontrolador ele vai ter lá dentro um certo valor de referência que ele vai comparar com esse valor que você colocou na entrada então em alguns casos você não consegue ligar direto essa tua tensão no microcontrolador você tem que colocar ali no meio um divisor ou alguma outra coisa para adequar essa tensão normalmente a maioria dos controladores tem um conversor só analógico para digital mas tem uma série de entradas que você pode ligar nesse conversor ele é multiplexada você seleciona agora eu quero mostrar atenção que está no pino 2 agora eu quero mostrar no 3 por um lado isso dá flexibilidade mas tem que tomar cuidado que você não pode ao mesmo tempo estar lendo duas entradas analógicas tem que ler uma de cada vez a conversão não é instantânea quer dizer uma entrada digital é instantânea você mandou botou lá o sinal você leu está lá numa conversão analógica você dispara isso depois de um certo tempo é que vai ter o resultado varia muito esses tempos pode ser uma coisa muito rápida pode ser uma coisa demorada tem duas técnicas aí de hardware de fazer essa conversão tem uma que é a aproximação sucessiva que é a mais simples não é a mais precisa mas é rápida tem uma outra opção a sigma delta que dá um resultado mais preciso mas normalmente demora um pouco mais para fazer a conversão pegando um exemplinho lá da free scale lá naquele kit ele tem um sensor luminoso ele em vez de ligar direto ele colocou ainda aqui no meio o unificador operacional para conseguir ler esse cara é relativamente simples eu tenho que configurar o meu conversor eu tenho a configuração onde eu falo quantos bits eu quero o resultado no caso aqui eu queria só 8 bits para mim está bom tem um clock que ele vai usar para gerar essa conversão eu escolho qual é o pino que eu vou usar eu ativo aqui eu habilito uma entrada escolho depois qual é o pino e aqui eu disparei falei quero fazer uma leitura única alguns desses conversores você pode trabalhar ou com leitura única você dispara a leitura lê o resultado para a próxima você tem que disparar de novo e vários deles tem a contínua você dispara ele faz uma conversão quando você está lendo o resultado ele já está fazendo a seguinte e fica continuamente mostrando o sinal nesse caso aqui eu usei a leitura única eu disparei esperei ela ficar pronta quando ela está pronta eu pego e uso isso aqui aqui no caso eu fiquei em loop muitas vezes você tem uma interrupção para sinalizar que ele acabou de fazer a conversão um exemplo um pouco mais complicado é um brinquedinho que eu fiz que é um velocímetro que você põe na roda da bicicleta e ele nos LEDs aqui conforme está virando ele vai formando os caracteres para dizer a velocidade não sei se dá para ver aqui parece um transistor tem uma pecinha aqui é um sensor de efeito Hall isso é um semicondutor que tem um efeito que na hora que você põe ele em um campo magnético ele produz uma tensão então aqui nessa outra foto com um pouco de sorte talvez vocês enxeram que tem uma espécie de um botão uma moeda aqui isso aqui é um imã o sensor está aqui conforme a roda passa por aqui ele vai estar sujeito nesse campo vai gerar a tensão que é o que eu vou usar para detectar que deu uma volta na roda no meu circuito tem um monte de LEDs esse sensor aqui tem um probleminha que ele tem que ser alimentado a 4.5 o meu microcontrolador tem que ser alimentado a 3 então eu pus aqui um divisor resistivo bem simplinho para jogar isso aqui na entrada do conversor AD o conversor AD esquema parecido tem toda uma configuração inicial escolher qual é a referência que eu vou usar qual é o clock que ele vai usar esse conversor ele pode ter um ganho lá dentro que eu desliguei quais entradas que eu vou usar que eu falei olha eu vou usar as entradas a 3 depois tem um segundo passo lá para frente onde eu falo que esse a 3 que pino que é o chip é bastante flexível você consegue selecionar um monte de coisas o que mais que tinha aqui de novo estou trabalhando uma conversão única a rigor eu posso uma conversão analógica ter sinais positivos e negativos não é tão comum normalmente a gente trabalha só com tendo sinais positivos você poderia ter positivos e negativos então você pode dizer quero o resultado quero que seja um inteiro com sinal eu quero que seja um número sem sinal na hora que eu falo ali que é unipolar ele vai devolver um valor sem sinal e depois fora isso eu estou usando aqui a interrupção eu habilito a interrupção na hora que ele acabar então na hora que eu disparo eu tenho um flag para ver se eu estou amostrando ou não quando eu não estou amostrando eu vou pegar vou disparar uma nova amostragem ele vai iniciar e ter que ligar a referência dá um tempo aí e depois na hora que ele acabar de fazer essa amostragem ele vai gerar uma interrupção onde aí nessa interrupção eu pego eu leio a medida que ele me deu e aí eu vou usar essa medida que no caso dessa minha aplicação eu fiz uma pequena esterese que nem lá no Steam Trigger eu tenho dois valores um valor mínimo e um valor máximo eu só considero que mudou na hora que ele ficou abaixo do mínimo ou na hora que ele ficou acima do máximo enquanto ele estiver flutuando ali no meio eu não considero que teve uma transição tem o inverso disso que é a saída analógica onde que eu quero fazer é gerar uma tensão proporcional a um valor binário é uma coisa menos comum nenhum desses exemplos que eu peguei aí tem um conversor digital analógico você tem opções de fazer isso externamente você pode usar um chip que converta isso ou você pode fazer uma coisa mais simples que é ter vários resistores se liga lá os seus bits ele vai gerar um sinal ali proporcional ao que você jogou nesses seus pinos de saída vai acelerar ainda mais vamos lá tem a parte de comunicação serial assíncrona serial assíncrona o que acontece a gente tem um repouso que é uma tensão chamada aqui de marque ou de um na hora que eu vou começar a transmitir alguma informação eu sinalizo isso jogando o sinal para a parte do space ou zero que é o start bit depois vem os bits de dados aqui no fim eu posso ter um bit de paridade e aqui no fim eu tenho um repouso esse cara é assíncrono por quê? porque o start pode vir a qualquer instante não tem nenhuma sincronização entre o receptor e o transmissor o receptor tem que estar preparado a qualquer hora pode chegar ali um start uma vez que veio o start eu vou determinar aonde estão os vários bits em função de uma taxa que foi combinada previamente estou comunicando a 2.400 bps então os bits vai vir 2.400 bits em cada segundo isso determina qual é o tempo de cada bit os dois lados combinaram antes qual é a velocidade os dois lados tem que ter um clock isso é preciso para não variar demais esse tempo se eu quiser consistir se receber uma coisa certa tem duas coisas que eu posso usar para isso uma é ter aqui no fim um bit de paridade por exemplo eu tenho a convenção olha vai ter nessa coisa toda incluindo a paridade vai ter um número par de bits 1 ou vai ter um número ímpar de bits 1 e a outra coisa é que aqui no fim antes do próximo start tem que ter um repouso tem que ter um tempo para o outro lado poder acabar de tratar esse byte e para ele estar pronto para detectar o próximo start eu posso conferir que realmente aqui no fim veio esse repouso se eu recebi aqui todos esses bits aqui no fim que está em zero tem algo errado eu estou com caractere inválido a gente pode implementar isso por software ou por hardware software tem todo o problema de eu ter uma precisão boa nos tempos de bits determinar o start é uma coisa complicada eu tenho que estar o tempo todo esperando esse start do lado do hardware a coisa fica bem mais simples o hardware no fundo ele é um shift hasher cada bit que vai chegando ele vai shiftando lá para dentro ele pode estar pronto para me interromper uma coisa tem que tomar cuidado normalmente você tem um buffer só de um ele está recebendo um caractere quando ele recebeu ele coloca em um lugar está lá recebendo o seguinte na hora que o seguinte acabou de chegar ele vai jogar em cima do anterior se você não lê ali no meio você perdeu esse caractere é o chamado overrun então tem alguns hardwares aí que tem um buffer maior em vez de ter um só ele já tem dentro do hardware ele já tem vários bytes para você ter mais tempo para ir buscar os bytes lá dentro uma forma comum da gente usar a comunicação assíncrona é com o RS232 nesse caso o transmissor deveria trabalhar com mais ou menos 12 a gente rouba um pouquinho nisso o receptor deve estar pronto para aceitar qualquer coisa entre 3 a 15 na linha de dados a convenção é o 1 que eu estava falando lá atrás ele é negativo é menos 12 o 0 é mais 12 a gente tem no RS232 além do sinal de dados a gente pode ter sinais de controle nos sinais de controle a lógica é invertida só para facilitar além do RS232 existem outros padrões elétricos tem o 422 485 no fundo mudam essas convenções de tensão e também eles no caso do 485 você pode ter uma ligação varal uma ligação em múltiplos dispositivos ligados junto vamos lá maquininha um exemplo rápido aqui com o PIC nesse exemplo aqui do PIC eu estou chaveando o bit ali na marra então a parte de transmissão eu tenho interrupção de tempo onde eu vou pegar e voltar ali para cada bit para o start para cada bit de dados para o stop eu estou controlando ali a saída para fazer isso eu tenho que controlar o tempo com certo cuidado aqui aparece o número mágico esse 76 era o número que eu precisei colocar ali para conseguir gerar direitinho o clock ali do jeito que eu queria gerar o sinal com a taxa de 2400 que eu queria não é uma coisa óbvia tem alguns overheads que acabam influenciando nesses números então é complicado um pouco essa parte de transmitir ficar pulsando o bit a parte de receber então é uma coisa de louco o que eu fiz eu não fiquei muito satisfeito no fundo eu usei interrupção de mudança de sinal para detectar o start na hora que ele mudou para cá eu tenho interrupção mudança de sinal aí eu começo a brincar com o timer eu dou um pouquinho de tempo confirmo que é o start bit e depois de tempos em tempos eu vou estar ali amostrando o sinal se minha base de tempo não for sensível eu vou começar a deslocar isso aqui e de repente eu começo a ler no lugar errado então aqui tem alguns tempos meio críticos não deu para fazer as coisas tem algumas coisas que desligar aí no meio tempo para dar tempo do processador conseguir fazer a amostragem correta então na parte de recepção o clódico é bastante complicado de ficar pegando os vários bits de novo aparece os números mágicos para eu conseguir dar os tempos fica uma coisa bastante sensível alguma mexidinha e de repente ele para de conseguir receber direito os caracteres só para comparação como é que é num processador que já tem lá dentro o hardware para fazer a comunicação assíncrona no caso da KCS08 ele tem lá dentro uma interface serial você simplesmente configura ele gera ali dentro já automaticamente os baldes todos conforme o que eu coloquei aqui no caso eu coloquei até 19200 eu reprogramo isso tudo a partir daí o hardware faz tudo para mim para transmitir é só eu escrever onde é que está a parte de transmitir eu coloquei aqui no fim transmitir eu espero o transmissor estar livre jogo o byte lá ele se vira ele faz tudo para mim na hora de receber ele pode me gerar uma interrupção na hora que recebeu se eu recebi o caractere é só eu pegar ler lá no registrador no caso aqui tem uma filinha onde eu estou botando o dado mas é o hardware faz tudo para mim é muito mais fácil muito mais confiável o resultado falando de uma coisa um pouquinho mais complicada a gente tem aí o I2C é um padrão aí da Philips esse I2C ele tem a característica de que a gente pode ligar múltiplos dispositivos fazer uma ligação em multiponto múltiplos ligados numa conexão junta aqui uma espécie de um varal digamos assim eu vou pendurando aqui os dispositivos para poder fazer uma ligação em varal eu tenho que ter cuidados do lado do hardware do lado do software do lado do hardware o que eu faço eu tenho que ter aqui uma interface chamada open collector ou no caso do CMOS tem que ser o open drain no fundo ao invés de ser um pino que ele pode ser colocado ou em zero ou em um ele é um pino que ou eu deixo ele aberto ou eu forço um zero então se ninguém estiver acionando esse sinal eu tenho aqui no fim um resistor para garantir que aquela linha está em um na hora que alguém quer colocar um zero lá ele aciona a saída dele move para zero o I2C ele usa dois sinais um de clock um de dados tem um cara que é o mestre tem os vários escravos dele quem gera o clock é o mestre essa parte de dado é uma linha bidirecional às vezes o mestre está comandando às vezes o escravo está comandando nessa linha de dados além dos dados em si vai trafegar também um endereço que é para dizer quem é que vai comunicar então todos os escravos estão ouvindo essa linha só vão agir na hora que reconhecerem que vem o endereço para ele no padrão do I2C o endereço é de 7 bits esses 7 bits tem uma parte disso que é do tipo de componente nos meus exemplos eu usei um que é um relógio que também tem memória e o outro é uma memória os dois usam o mesmo endereço principal igual porque os dois consideraram que era memória e tem para distinguir um do outro normalmente você tem alguns pinos no componente onde você pode mudar a parte do endereço como é que funciona a comunicação I2C normalmente na parte de comunicação em si o clock o mestre está lá gerando o sinal aqui de clock quem está transmitindo está colocando o sinal aqui no SDA normalmente o que acontece quem está colocando o sinal ele posiciona o sinal enquanto o clock está baixo o cara que está lendo na hora que o clock sobe é a hora que ele vai ler o sinal tem uma condição especial que é no início e no fim é o start e o stop para começar e para terminar para começar e para terminar onde é indicado esse início e fim mudando o sinal de dados na hora que o clock está alto em cima em cima disso a gente cria uma certa comunicação então pegando aqui o exemplo com a E2Prom para escrever na E2Prom eu tenho um start eu mando o endereço do componente da minha memória que eu estou selecionando mando o endereço mando o dado no final de cada dado tem aqui um no fundo quem recebe tem que indicar ali se ele aceitou ou não aquele dado controlando a linha o sdala então o mestre está controlando aqui nesse último bit de ar quem controla não é o mestre quem controla é o escravo a leitura é um pouquinho mais complicada porque eu tenho o start o endereço do cara o endereço depois eu dou um segundo start para daí botar o endereço para daí receber o dado o escravo ele vai só jogar o dado aqui no fim ele está controlando o sdala só aqui no fim e na hora dos aques ali no meio uma coisa importante para quem vai brincar com essas coisas todas é aprender a ler a documentação do componente na hora que vocês pegam lá o datasheet vocês vão ver umas figuras malucas feito essas normalmente com uma tabela embaixo grande parte do servidor da coisa é entender essas figuras ver os valores nas tabelas e obedecer esses valores então eu peguei aqui um exemplo esse sinal aqui ele está falando tem um tempo tem uma sigla completamente doida ali no fundo ele está dizendo olha a partir do momento que eu desci aqui o sdim tem o tempo até a hora que o clock vai descer esse tempo tem um tempo mínimo para isso você não pode fazer muito rápido isso aqui se você fizer isso muito rápido o componente não vai entender então você baixou o sda você só pode baixar o clock depois de pelo menos esse tempo e ainda por cima esse tempo depende da alimentação que você botou no componente se a tua alimentação for maior você pode ter um tempo mais curto se a tua alimentação é pequena o tempo tem que ser menor então é uma coisa básica é estudar isso entender e tomar o cuidado de obedecer todos esses tempos um dos meus exemplos aqui foi com a pastilha da philips que é um relógio mais um arranque eu não vou entrar em muito detalhe porque o pessoal está olhando feio ali mas ele tem um reloginho lá dentro ele tem um endereço vocês olharem esse endereço se alguém decorar isso aí começa aqui um zero um zero vocês vão ver que o outro componente também tem um nisso igualzinho o que muda é esse a zero aqui é um pino lá do componente que se eu puser zero ou um eu mudei o endereço dele tem um certo limite de velocidade quão rápido que eu posso variar aquele meu clock lá aqueles endereços que eu vou colocar vai acessar vários registradores aqui no meio o primeiro exemplo que eu mostrei aqui é com o PIC onde aqui eu fiz na raça o protocolo como é que você faz na raça o mais fácil é fazer a coisa aos pouquinhos a primeira coisa que eu fiz é transmitir um byte então ele pega vai pulsando o clock coloca o dado pulso o clock repete isso para cada um dos bits eu mandei todo mundo no final eu viro o A eu faço um input ali para ler o A do outro cara uma vez eu tendo feito aquela rotina básica de escrever fica fácil eu fazer uma rotina em um nível mais alto para onde eu vou estar chamando aquela rotina que transmite um byte de cada vez ela transmitia só um byte aqui eu pego estou mandando o endereço da pastilha o endereço do registrador que eu quero mexer do relógio o valor que eu quero escrever tudo isso está cercado pela parte que faz o start o stop da mesma forma a leitura é algo semelhante eu tenho aqui uma rotina mais simples para conseguir ler um byte simples em termos para ler um byte e depois com essa rotina eu construo em cima disso a rotina para mexer com para poder mexer com desculpa estou vendo ao contrário desculpa aquela ali do lado de lá é a que lê um byte essa aqui é a que usa a leitura do byte para acessar um registrador o segundo exemplo que eu peguei é uma memória flash uma memória que tem 32k bytes o endereço é muito parecido com o do outro um detalhe que eu passei meio rápido lá eu falei o endereço tem 7 bytes o oitavo 7 bits desculpa o último bit do endereço é usado para dizer se eu vou fazer uma leitura ou escrita isso vale também é do i2c vale para todo mundo um exemplo aqui usando o 430 o msp430 ele já tem lá dentro um componente chamado o ozi que pode ser usado tanto para fazer o i2c como para fazer o spi ele tem lá dentro um shift reger tem toda a lógica para gerar o clock ele sabe gerar interrupções nas mais diversas situações então aí é só eu configurar transmitir um byte é só eu pegar e jogar o byte no registrador da mesma forma para receber ele já me traz direto tem uma sambadinha a mais que tem que ser feita com relação aos starters os stops mas a transmissão dos bytes em si o hardware cuida de tudo a compreensão de dois fios é mais ou menos padronizada quatro fios a gente tem o spi três fios é uma coisa que já tem várias variações esse aqui é um caso em particular onde essa ligação aqui é três fios ele tem um clock tem um pino de dados entrada e saída e ele tem um pino para selecionar ao invés de ter um endereço na comunicação a seleção no componente é feita por um sinal separado então eu peguei como exemplo um outro relógio e ram de novo tem as segurinhas lá eu tenho seleção eu tenho que manter em um certo nível durante toda a comunicação eu vou pulsando o clock enquanto eu vou pulsando o clock vão movendo aqui os bits para cá e para colar esse cara não tem aquele ar que não tem nenhuma complicação a mais é bem mais simples a comunicação tá então com o pique de novo a mesma brincadeirinha de ficar pulsando os sinais para conseguir gerar esse componente particular foi bastante fácil fazer ele não tem nenhum tem nada daqueles status stop ou ficar lendo arc nada disso então ficou bem mais simples SPI comunicação quatro fios a gente tem de novo um clock de novo a seleção o que ele tem é que os dados estão separados de entrada e saída ao invés de ter uma linha bidirecional a gente tem dois sinais aí separados a filosofia do SPI essa é a coisa mais simples possível o que a gente tem é um cheat rest de cada lado o lado do transmissor tá jogando os bits ao mesmo tempo o receptor tá transmitindo o bit pra lá então os bits vão saindo daqui vão entrando pra cá os daqui tão saindo tão vindo pra cá então cada vez tem acabou só concluir aqui rapidamente então já tá acabando estourei o tempo consegui 3 minutos só pra limpar aqui só pra fechar a parte do SPI o SPI tem toda a cara de uma coisa feita por comitê então ele tem várias variações aí permite teu clock ser positivo negativo ou tá na borda de cima tá na borda de baixo tem uma variação dele chamada microwire que é uma simplificação disso ele só suporta um módulo ele funciona em comunicação rápida do plex tá tem um exemplo aí de SPI depois vocês vão poder olhar com calma tá só pra dar uma passada na primeira pra fazer cada um desses dois temas parte LCD tem duas coisas tem dois exemplos aí uma parte é o que eu chamei de segmentos onde você tem coisas complexas aqui que você acende de uma vez só no fundo o seu software vai controlar cada um desses de cada vez é mais ou menos como se fosse um LED isso aí você controla toda a figura de uma vez só tá então no caso desse microcontrolador que eu usei ele já tem todo o hardware pra isso ele faz a multiplicação ele faz tudo ou simplesmente muda bits em memória ele vai acender lá o segmento correto apagar o segmento correto o alfanumérico quem controla os bits em si aqui os pontinhos é o próprio controlador do alfanumérico ele tem todo um protocolo pra você mandar direto um caractere você enxerga como se fosse uma memória onde cada posição aqui é um byte de memória você escreve um valor lá ele se vira pra mostrar o caractere já que o tempo estourou a gente não vai ter chance de ver os detalhes isso aí depois eu vou colocar lá no meu blog essa parte do LCD alfanumérico com isso eu acho que eu cheguei no fim na marra tem aí no fim as referências a parte dos sobricantes a parte dos livros que eu consultei tem tempo pra alguma pergunta não o café está esfriando é é